Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui mano, no canal do Léo da Ró, a gente é o seguinte, rapaziada Hoje vai ser um vídeo muito diferente Por que, Léo? Vai ser um vídeo muito diferente Mano, porque deu errado e eu tô improvisando Simplesmente isso Rapaziada, esse motovlog aqui ficou um dos motovlogs mais loucos que eu já gravei na minha vida Só que o que aconteceu? Eu não pago muito bem o meu funcionário e ele não testou o microfone, né, tipo... Vai, 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 vai testar o microfone O microfone sem o capacete tava na sua cabeça e nem tava aqui Ah, não sei Mano Quer que eu tenha transporte? Coronado, eu te pago, alguém tem que receber a culpa Ah, alguém... Ah, tá, então tudo bem Tá, a culpa não pode ser minha por um erro, meu Tem que ser sua É, então eu sou o culpado, gente Rapaziada, é o seguinte Eu gravei um motovlog nervoso de CB1000, mano, só que ficou sem áudio Só que eu não vou excluir esse vídeo, mano Eu vou postar pra vocês, ver esse rolezão E eu e o Coronado aqui vai narrar esse motovlog pra vocês Mano, vai ser um motovlog mais diferente que vocês vão ver Mas é que eu nem tava junto e eu vou narrar, eu vou ter que inventar Mano, ó... O que você tava falando Mas você vai entender, rapaziada Eu juro, se eu postasse esse vídeo sem áudio pra vocês Vocês, na imaginação de vocês, conseguiria Tipo assim, saber o que tava acontecendo Porque, véi, é muito da hora Mano, no vídeo vai tá eu de CB1000 O Renato, mano, ele tá com uma moto Desde o tamanho assim do Murilo Aquela verde Que é bicampeão mundial lá do Babulu Mano, o Boquinha tá com uma moto nitro Ele fica pra trás desse vídeo, mano Esse vídeo tá muito bom Então assistam até o final Eu não assisti ele, ó Pode ver que a imagem tá tela preta E aqui em cima, motovlog sem áudio Sem áudio? Mano, eu vou dar play Eu sei que, tipo, o motovlog foi mó nervoso, tá ligado? Então, mano, eu vou colocar aqui o meu fone de ouvido Pra ouvir se tem música Porque não vai dar pra ouvir nada Porque não tem áudio Ah, porque eu acho que ele tem uma parção do clipezinho Eu acho que ele colocou no começo Meu editor, né, editor? Como que não vai dar aula de clipe? Não vai ver Ah, tá, vamos ver então E play! Muito parque Ó, começou mesmo Ai, eu pausei Mano, olha aqui Essa parte da música é da hora Chama Oh, não, oh, não Oh, não, oh, não Minha CB mil nervosa América Chama Aqui já começou o motovlog, rapaziada Ah, ele tá com a H2 Eu achei que ele tava com aquela verde gigante Não, a verde gigante tá o boquinha Ah, tá E o Renato Ixi, meu Deus Renato é de H2 E o Renato é de H2 Bimundial campeão Aqui a gente começou o motovlog, rapaziada O começo do motovlog vai ser tipo assim Fala, galera Começando mais um vídeo do motovlog Se você gostou Deixa o like, rapaziada Vamos O Renato tá com essa H2 aqui Nervosa, mano Nervosa, mano Passando no corredor tudo Mano, ele tá passando Ó o boquinha Ó o boquinha O boquinha Agora tá com o boquinha O boquinha aqui, ó O boquinha, rapaziada Tá com essa moto Nervosa, mano Tem nitro nessa moto E, velho Logo no final desse vídeo Ele vai ficar pra trás Eu nem sabia isso No começo do motovlog Ah, tá É Eu tô percebendo E, mano A gente aqui, ó Quem que é o TJ? Ah, o Murilo Murilo tava TJ6 Turbo Aí eu falo assim Mano, você tá gostando do rolê, rapaziada Ele tô, mano Então bate aí, velho Aí nós tamo junto Aí você dá um corte de giro Bem nessa parte, né Reduzido, reduzido Ó, se viu, a moto dele é só e foi Vixe, nossa, rapaziada do céu Mano, o motovlog de hoje vai ser desse jeito, rapaziada Eu vou narrar tudinho pra vocês Como se você estivesse lá, né Mano, aqui eu tô falando que o rolê vai ser incrível Deixa muito like Você viu que eu fiz assim, né Deixa o like, rapaziada Por quê? Mano, eu falei deixa muito like Eu falei, Renato, deixa o like também Ele fez assim, ó Mano, aqui já deu outro grau Mano, aqui a gente tava muito em alta velocidade, rapaziada Tipo, eu acho que... É, não dá pra ver Tá borrado É, a gente tava muito em alta velocidade Aí, rapaziada Eu tava andando com o Renato Eu tava falando aqui no vídeo, mano Que o motovlog a gente tem que trazer mais pro canal Que é um conteúdo que o YouTube não aceita muito bem Não sei porquê, mano É tão... É tão da hora, tá ligado Aí na hora que o boquinha me passa ali É barulho É barulho É barulho Mano, nervosa A moto boquinha Tá ligado? Desse jeito E aqui eu tô ali descendo, mano Eu tô muito alento aí embaixo Tô acelerando tudo O que tem em minha CB1000, tá ligado Só um cano E, véi Uma coisa que aconteceu Que eu falava bastante no vídeo Eu não consegui chegar muito perto do Renato, mano A moto dele era muito força, ligado A H2 Mano, ó Pode ver Eu tô acelerando, acelerando E nunca encontro o Renato Mano, naquela hora você pode ver Que o boquinha já ficou pra trás O boquinha de moto nitro ficou pra trás, rapaziada O boquinha tá ficando pra trás Eu vou meter mágico junto com os moleques Porque o boquinha, mano Não tá conseguindo acompanhar Ele ficou com medo da moto É muito grande, né, véi Cê é louco Cê é louco Eu não tô entendendo Qual que o Renato Vem, ó Você disse É bem milson, né Acompanhou o Renato, velho O louco aqui é tão forte É muito forte Mas aqui eu tô acompanhando Eles na minha frente Rapaziada, ó Cheguei Na geral tá 6 turbo Cheguei no Renato Aqui, mano É muito legal, ó Eu falei Perfeito E nós aceleramos junto, ó Então eu vou fazer igualzinho pra vocês, ó Não é, fez? BAM 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 VAAAAAAAIII É, isso vai mais, velho Ficou sem Pikus Mano, o boquin Ficou muito pra trás, rapaz Amã O boquin Se perdeu de nós Ele entrou numa rua Aí eu falei Renato, corre pra caramba, mano Cê é louco É muito forte Ele falou Ah, é nessa parte, né, faz assim, ó Mano, aqui não acelerou junto Se liga Não acelerou, Viada Olha o jeito que eles estavam na minha frente Viada, e eu falei, é muito forte, é muito forte Ai, não tem bolsa Viada, aqui é muito legal, ó Chegou embaixo do túnel, o que eu fiz? Ah, ele cortou, editor Viada, você tá tirando o jarelo, editor E aqui nós fiz de novo, nós tava voltando Agora ele vai deixar Ai, agora vai deixar Ih, eu passei o Renato E o Renato descobrava, ele vai lá e vai daí eu E eu estava ali, ó, 120 120, 120, 190 Cala a boca Vai desmonetizar aqui, 120 120, vai, abençoando todo o motovlog Rapaziada, vamos acelerando E eu olho pra trás, cadê o Renato? Fiquei primeiro na grande corrida Ah, passou, ele passa muita milhão, mano Balança logo um gado Renato, tipo, passa assim E nessa hora eu tava E nessa hora eu tava Aí nós ficou aqui conversando Falou, mano, muito da hora E aqui o Distorio Cortona já tá no meio da cidade Essa parte aqui o Distorio Cortona Mano, nós tava voltando já E velho, de verdade Aqui pode ver que o Murilo já tá com a moto dele, H2 Que nós parou lá e gravou o videozinho no começo do vídeo, tá ligado? Videoclip E você pode ver que o Boquinha tá perdido E o Boquinha tá surpindo O Boquinha subiu, rapaziada Cadê o Boquinha, né? Não tá nem vendo o vídeo Mano, o Boquinha se perdeu, de verdade Ah, trocou de moda, agora que eu vi É, o Murilo tá com a H2 Mas em que horas que ele trocou? Mano, na hora que nós gravou o videoclip Ah, tá Ah, aí essa parte é muito legal, rapaziada Presta atenção no que o Murilo vai fazer com a H2 dele Ah, que viado ele fez, que viado Tá, vai do borracha Viado, viado, acelerando E eu falei, rapaziada, deixa o like Que louco E eu falei Mano, vamos curtir o rolê Se liga lá Olha aqui, veja bem E eu acelerando a todo vapor Mano, foi muito nervoso esse rolê De verdade, mano É, que bagulho louco, cara Gostei daquele borrachão Mano, esse rolê Como que era o borrachão andando, minha boca De ser muito forte É muito louco, velho Mano, é muito forte aquela moto, rapaziada A balança é alongada Na hora que você acelera A moto nem pina, tá ligado Ela não fica, tipo, no grau Ela sai fritando, mano Ela sai patinando Essa parte aqui, mano Foi muito louco Eu tava atrás do Renato Nós tivamos andando junto Ó as pedras voando em mim Mano, nessa parte que eu faço com a mão, rapaziada É, voou uma pedra em mim O Murilo viu, mano Ele falou Não fica atrás Bate pedra Aí eu Ah, tá E, véi Foi muito Foi muito louco, viado E eu falando ainda que tava batendo pedra Falei Renato, pão no culo Tá bora pedra em mim aqui Mano, essa parte vai ser legal Fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Não, meu Eu tô mentindo Eu vou fazer Na, 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 no grauzinho de bolo Tá ligado? Aquele jeitão Acelerando tudo Que é a CBM o pote E mano, nesse momento veio assim Quebra bolinha O que você faz assim, você tá falando Então apieta Aqui rapaziada, eu tô gravando um vlog Tirei o capacete da cabeça Tá falando rapaziada, a CBM é muito forte Deixa o like E o Murilo tá ligando pro Boquinha E o Murilo tá ligando pro Boquinha O Murilo tava ligando pro Boquinha E eu falei, liga pra ele porque eu quero zoar ele Viado, ele sumiu O que vai acabar o Boquinha não vai mais aparecer Não Aqui né, tá falando a mesma coisa Não é possível Igualzinho, falou, caralho E o Boquinha sumiu E tava em alta velocidade, mentira Tava embaixo, 120 Eu falo assim, mano, olha o tamanho Dessa moto rapaziada É muito grande, tipo Se pegar pra ver rapaziada, a XJ6 E a H2 Mano, a XJ6 é desse tamanzinho H2 desse tamanho A balança dela alongada e tudo mais E aqui ele tava falando de drift Que ele acelera a moto E vai pro lado, vai pro outro E o Renato falou E o Renato falou que ia comer Que tava com fome E quer ir embora pra almoçar Ele quer ir embora e o Boquinha tá demorando pra voltar Aí né, esperou o Boquinha chegar Só que aí o Boquinha falou que já tava em casa Aí o Ney catou e partiu pra casa Aí viado, na hora que chegou em casa O Boquinha falou assim Ô louco, mas lá nós não íamos num poço do formigão Aí o Renato já foi lá em Cambê Nossa Nossa, mudou o Boquinha E o Boquinha ficou no poço esperando Ficou, viu? Caralho, viado E o Boquinha ficou bravo Burro pra caralho Aqui rapaziada, eu tô falando Deixa o like, mano Deixa muito like Muito like nesse vídeo Ele tá falando que você vai embora Que você quer fumar um roche e tal Ai, que delice Né? Mano, quem é bom em ler falas? Adivinha o que eu falei? Em ler falas Deixa no comentário Isso chama leitura labial Ué, já falei Ler falas É igual Sinônimos Olha aqui Rapaziada, eu tô falando que essa IBM é muito da hora Que tem que ter mais motovlog Com áudio da próxima vez, né rapaziada? E é isso, mano Comecei a gravar, não sei O que eu tô fazendo agora? O que eu tô fazendo? O que que é isso, cara? Para que você é louco, velho O cara é mongolóide, velho Você é bobo? Ai, ai, fica tirando o boné Colocando o boné Ah, o mesmo o boné, velho Parece que é a mesma pessoa Ah, eu sei, velho Caralho, eu sei Tá ali, velho Nossa, que susto, velho Nossa, viado Olha ele falando com o Boquinha lá, ó Ah, ligando pro Boquinha Nossa, essa hora o Boquinha falou Tinha, eu tô em casa Tô fazendo churrasco, velho Aí o Renato falou Então vamos, então vamos Então vamos, então vamos Aí eu falei, mano Vamos finalizar o vídeo Que o Renato quer comer É mesmo Então, mano, deixa o like Sistema no canal Ativa o sininho, rapaziada E eu tô falando bem baixinho Pra vocês falarem Que eu vou trollar o Renato Colocando pimenta na comida dele E acabou o vídeo, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado, mano Da nossa narração Mano, foi um vídeo zoeira, tá ligado? Foi porque o motovlog foi legal E eu vou fazer um novo motovlog De CB 1000 pra vocês Verem a sensação, mano Tipo, porque quando você narra Tipo, você não vai um barulho da moto Você não vai um pops on the bank Você não tem adrenalina do vento, tá ligado? Do vento O que é que eu assopro você aqui? Você fala pra você na... Então vai, então Vai na raiz Mano, rapaziada Eu tava muito em alta velocidade, mano Ih, não Eu tava em baixa 120 Tá na veia Então é isso, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse formato de vídeo diferente Então é isso, mano Deixa o likezão Se inscreve no canal E, mano Comenta aí se você quer muito um motovlog Porque, velho De verdade Eu vou gravar um brabíssimo pra vocês Já pensou esse vídeo Não tá pegando mal Já vai ter que narrar a narração do vídeo Rapaziada Até isso Valeu, falou Fui, mano 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 Fui, mano